Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Então o vídeo de hoje vai ser É, zoando na vaquinha E a convidada de hoje do vídeo é Emanuele e o Diego A gente vai pro Uniporto sualar Meu Deus do céu Bora pro Uniporto Pronto gente, só tô esperando eles chegarem aqui pra gente começar a zoar Jesus, olha a roupa que eu tô, meu Deus Só pra dar uma zoada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Gente do céu Tá faltando só a orelhinha Tá faltando só a orelhinha, gente Respondeu aqui O Diego resolveu chegar agora Gente Só a gente me arrumando, olha isso Meu Deus Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus do céu, gente Meu Deus Meu Deus do céu Ai, morri Olha só, olha o que eu vou fazer Olha, olha Olha, olha Pra cá Isso Olha, olha Aperta o bom casal Olha Meu Deus Meu Deus do céu Meu Deus O povo está se interagindo aqui Gente, eu amo o Vaquim O cara aqui Está com a cabeça de louco Está mexendo de louco Tem alguma coisa aqui Que eu tenho Meu Deus do céu Pronto, até todos os dois caírem Pronto, dois Dois enterros Jesus do céu Tá vai, a garota dança aqui com ela Caraca, legal A gente entra em uma sala Todo mundo zoando junto Vai entender Meu Deus do céu Meu Deus Eu tenho a pose Eu não sei se eu tenho a pose Deixa eu ver aqui Eu lembro de estar comprando uma pose Gente, é toda a pose Na minha vida Eu vou levar essa aqui E essa aqui mesmo Meu Deus do céu Tá, deixa eu sair daqui Vai Jesus do céu Gente, esse vídeo É o vídeo mais louco Que eu estou fazendo a minha vida Que eu estou fazendo a minha vida O que eu estou fazendo a minha vida? Meu Deus do céu Tchau, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Foi zoando Vou fazer um próximo vídeo zoando Tá bom? Amo vocês Deixe seu like aqui Compartilhe e se inscreva Beijo, fui Até o próximo vídeo, tchau Vou até gravar aqui porque olha o que ela falou Olha aqui Pronto